Em meio a crise financeira, Silvio Santos não tem pena e demite mais um âncora do SBT. A jornalista Kalina Sabino comunicou em sua rede social nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, que não faz mais parte dos quadros de funcionários do SBT. Após quase 10 anos de trabalho na emissora, a profissional que trabalhou como âncora do SBT Brasil, além de apresentar o SBT Notícias e o Jornal da Semana, contou que aceita o que aconteceu e vida que segue. A loira ainda contou que está encarando uma nova fase em toda a positividade possível, mas que gostava muito de trabalhar na emissora de Silvio Santos, no caso do SBT. Kalina atrapalizou seus fãs dizendo que está tudo bem e que não se frustrou com a demissão. De acordo com o portal de notícias da TV, o SBT demitiu outros jornalistas na tentativa de superar a crise financeira. E aí, minha gente, será que isso é verdade mesmo? Será que essa desculpa vai funcionar? E aí, comentem? É aquilo, né? Uma porta precisa se fechar para outra se abrir. E assim finalizou a jornalista Kalina. Então tá aí, pessoal, o comentário de vocês. Comentem as opiniões e deixem um like.